A gente continua falando também sobre crimes envolvendo quadrilhas especializadas em roubos com agrotóxicos aqui na nossa região. Porque a Polícia Militar também fez aí uma grande apreensão de uma carga de agrotóxico, avaliada em quase 300 mil reais. O Celso Kinder, mantém aí o contato com ele direto na redação e ele traz todos os detalhes. É menos prejuízo para o dono, né, Kinder? Tom, com toda certeza, viu, Samuel? Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar recuperou uma carga de agrotóxicos avaliada em 300 mil reais. Os defensivos haviam sido furtados em uma empresa daqui da cidade de Franca e estavam sendo levados para Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia de que uma carga de defensivos agrícolas furtados seria transportada por uma van para a capital mineira. Durante o patrulhamento pela Avenida William Azul, os militares localizaram o veículo suspeito. Aí foi realizado a vistoria na van e os policiais encontraram várias caixas com agrotóxicos. Os policiais entraram em contato com o representante da empresa, que compareceu ao local e, através dos lotes, constatou tratar-se de parte dos produtos furtados no dia 20 de fevereiro. O motorista do veículo confirmou que foi contratado para levar a carga para Belo Horizonte. Diante dos fatos, ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária, a CPJ, e após ser ouvido, foi liberado. Ele deve responder pelo crime de receptação, Samuel Sintra. Parabéns aí à Força Tática da Polícia Militar, também agindo no combate a essas quadrilhas especializadas em toda a nossa região. Parabéns aí à Força Tática. Parabéns aí à Força Tática.